Quero bate-papo na esquina Eu quero rio antigo com crianças na calçada Brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão O ontem e o amanhã Eu que pego um pão de doce de paneu Pra ter um Oscarinho E o grande hotel no cinema Domingos no Rio E deixa eu querer mais, mais paz Quero pregão de garrafia Zizinho no gramado Quero samba sim copado Maior, papagageiro E o desafinado que o Jopim sacou Quero a Cinelândia estreando E o vento levou O velho samba do Ataúfo Que ninguém jamais gravou BRK30 que valia 100 Como nos velhos tempos Quero a Cinelândia estreando E o vento levou O velho samba do Ataúfo Que ninguém jamais gravou BRK30 que valia 100 Como nos velhos tempos Quero o carnaval com certidinho Eu quero a Copa Roca de Brasil e Argentina Os anjos do inferno Quatro oásis e o curinho que eu quero Eu quero porque é bom Eu que pego no meu rádio uma novela Depois eu vou lá E faço lanche no capela Mais tarde eu e ela Nos lados do hotel Quero o leblô Quero o som e força da dores Uma valsa do orestre Os um dos um dos cafajés Um bife lá no Lamas Cidade sem adevo Como Deus criou Quero o chá dançante E com o alto e calmo Brilho de ouro com a talga Estrela da alva do Brasil Quero ser de um povo E o seu bom humor Eu quero ver o show Do Valter Pinto Com mulheres mil O rio aceso Em piões e violões Que quem não viu Não pode entender Porque é paz e amor Laraiá 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 Laraiê Laraiá Laraiá Laraiá